Fala meu povo, Superfast na área, conhecendo mais um vídeo de galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, também estou bem. Eu sou o Igor e hoje galera, vamos bater um papo aqui em um daily vlog, né? Vamos falar de consumo do Civic, enfim, conseguir fazer a média na bomba, né? A média lá, aquela média da calculadora, desconsiderando ali a média do computador de bota. Então, inscreva-se no canal, tem dois vídeos por dia, vídeo novo todo dia, pra não perder esse vídeo, pra não perder vídeos como esse, conto com sua força aí, e é isso. Bom, então é o seguinte, eu tinha feito uns vídeos aí, reclamando do consumo do Civic e tal, e chegou então o momento de completar o tanque, enchi o tanque, deu mais ou menos 53 litros, 54 litros que deu pra colocar, foi o que coube, tava bem seco o tanque, né? Bom, aí rodei, rodei, rodei até acabar, entrou na reserva, eu abasteci de novo, e coube 50 litros e pouquinho, ou seja, usamos aí 50 litros, né? Porque, enchi até o talo, esvaziou, depois eu enchi até o talo de novo, coube aí 50 litros, né? Então, assim, o que a gente rodou com esses 50 litros? O que a gente rodou com 50 litros, a gente vai pegar e dividir pela quantidade de litros, pra ver quantos quilômetros o carro tá fazendo com 1 litro de combustível. Galera, é o seguinte, o perímetro que eu rodei teve pequenos trechos de BR, tá? Teve pequenos trechos de BR, tá bom? Mas, assim, vamos falar, 90% do uso que eu tive foi urbano, né? Foi urbano. Inclusive, peguei alguns congestionamentos com esse abastecimento, tá? Então, assim, acabou que uma coisa vai compensar a outra aí, nesse sentido, tá? Rodei exatamente 510 quilômetros, 509, vai? 509 quilômetros com 50 litros de combustível. Se você é bom de matemática, você já fez a conta de cabeça aí, mas pode ficar tranquilo que, se você ainda não fez, eu vou te falar agora. Galera, vamos conferir, então? Então, 509 que deu, na hora que eu tava lá abastecendo, tava ali marcando 509. 509 dividido por 50, 10,18. É a média que deu. É igual eu falei, 10,18. Ok. Só que eu peguei um trechinho de BR, sim. O que é isso? O cara parou no meio da rua. Ué? Eu peguei um trechinho de estrada, tá, galera? Eu devo ter rodado aí uns... Ah, uns 30 quilômetros em estrada. Mais ou menos isso. Só que tem dois contras nessa estrada que eu peguei. Eu acelerei bastante e, além de eu ter acelerado bastante, não foi, assim, um uau, 100 quilômetros de estrada, né, galera? Então, assim, a gente pode considerar aí que, como eu peguei também engarrafamento, uma coisa vai compensar a outra. Cara, sinceramente, eu fiquei satisfeito, muito satisfeito, porque uma coisa que tava me incomodando demais nesse carro era o consumo, né, igual a primeira conta que eu tinha... Não é conta que eu tinha feito. O que tava dando aqui com o computador de bordo, tava falando, assim, que o carro tava fazendo 7,5 da forma que eu tava andando. Nos primeiros dias que eu tava com o carro, cara, eu fiz um vídeo assustado, falando, velho, não tem base nesse consumo. 7,5, poxa, só que, realmente, fiz um outro vídeo explicando que eu entendi o que tinha acontecido. É porque um abastecimento antes, eu tinha abastecido o etanol, aí depois que eu mudei pra gasolina e nessa primeira vez que o carro deu esse 7,5 quilômetros por litro, tava meio zoado ainda de etanol e tal. Então, assim, hoje, rodando aí, esse já é o quarto tanque que eu coloco de gasolina, a gente conseguiu, então, essa média aí, muito boa, né? O que vocês acham? Bom, eu, sinceramente, não esperava que esse carro ia render tanto. Acho que mesmo eu tendo pegado a BR e tal, pode ter sido que, realmente, esse trecho da BR que eu peguei, porque, na BR, galera, realmente o consumo é bem diferente, tá? Não tem jeito, é bem diferente. Então, pode ter sido que, realmente, esse trecho de BR que eu peguei tenha causado aí um... Vamos falar assim, tenha dado uma maquiada, né, no nosso consumo, Mas, de tudo que a gente pode tirar aí, vamos falar assim, tirar, sei lá, velho, um quilômetro por litro. Ah, se ele tiver dando 9 na gasolina na cidade, pra mim, ok. É isso mesmo, tá até melhor do que eu esperava, tá? Geralmente, esses carros desse tamanho, desse peso, com esse tipo de mecânica, motor 2.0, câmbio automático, não chega nem a 9, pra ser sincero, na cidade. Mas, contudo, todavia, entretanto, se o nosso tiver dando 9, pra mim, tá delícia, perfeito. Não precisa mais que isso, não espero mais do que isso, pra ser mais honesto, pelos motivos que eu acabei de falar. É um carro pesado, é um câmbio automático, por mais que o câmbio CVT, ele seja desenvolvido no sentido de ser econômico, ele é um câmbio automático, né, não tem jeito, ele tem o sistema dele ali que vai fazer o carro bebê. É um motor grande, né, assim, grande pelos parâmetros de carro popular. Hoje em dia, a gente tem aí, muito comum, motor 1.03 cilindros, nós estamos falando aqui de um motor 2.0 litros de 4 cilindros, né, aspiração natural, que ainda tem esse ponto negativo ainda, né, pro consumo, que os carros turboalimentados de fábrica, né, que eu quero dizer, tendem a ser mais econômicos, né, andando aí na cidade. Então, assim, cara, analisando todo esse cenário, realmente, se ele estiver dando aí 9 km por litro na cidade, pra mim tá excelente. É, eu, eu tava, assim, a gente vai andando, né, galera, a gente vai vendo como que o carro tá bebendo ou não tá bebendo. Analisando aí, do jeito que ele tava bebendo, eu vi que eu já tava, quando eu tava, eu vi que tava chegando os 500 km e ainda tinha um restinho de combustível ainda, eu falei, ó, o consumo do carro tá bom. Só que eu esperava que ele ia dar uns 9 e pouco. Confesso que eu me assustei com 10 e, pô, 10,1, né, porque deu 10,18. No caso, a gente pode até considerar que deu 10,2, né, porque passou do 5, a gente arredonda pro maior. Eu confesso que eu assustei um pouco, galera, e também eu não acho que vai ser isso tudo. Se a gente pegar o carro e só cidade, só cidade, 100% cidade, eu acho aí que, assim, realmente o máximo que a gente vai conseguir é aí os seus 9 no máximo, tá? É o que eu acho. Bom, cara, mas, né, igual eu tô falando, não deixa de ser aí um consumo, ok? Lembrando, sempre com o modo E com o ligado, mas aí vem o pós e o contra. Sempre com o modo E com o ligado, mas outra coisa que sempre tá ligado, que eu sempre ando, é o ar-condicionado, né? O ar-condicionado faz com que o carro acaba bebendo mais um pouquinho. Então, vamos dizer assim, o modo E com acaba compensando aí, realmente, o ar-condicionado, né? É, então, galera, resumindo a ópera toda, o consumo do Civic agora tá ok. Ó o Golzão aí, especial, igual o nosso. Eu acho que esse especial é 1.0, se eu não me engano. Por falar em Golzão, hoje chegou, até que enfim, chegou aí os pneus, né? Já vi no aplicativo aqui que chegou lá na... Na... Naquela notificação, né, de negócio enviado. Doido pra chegar em casa pra ver. Só que eu acho que eu não vou chegar a tempo de instalar as rodas no Golzão hoje ainda. Então, muito em breve, vocês já podem esperar. Golzão de cara nova, hein? Olha só que joia. É isso aí. Ou, vocês viram também que esse carro, ele começou um barulho ali na porta ali. Cara, do nada, o barulho parou, galera. Do nada. Fiquei sem entender, sinceramente. Começou do nada e parou do nada. Eu acho, sabe o que que é? Pode ter sido, na hora de bater a porta, alguma presilhazinha lá dos acabamentos, pode ter desencaixado. E depois, ó, bateu de novo, ele voltou pro lugar, não sei. Mas, aí, ó, parou. Tá vendo? Ele tava... Toda vez que eu acelerava, ele vibrava. Agora, parou de novo. Vamos ver aí o que que vai dar, né? Tomara que realmente tenha resolvido. Eu tava pensando em alugar um carro aqui na Localiza pra gente fazer o... Tipo, passar um final... Pegar um carro na sexta e entregar e devolver na segunda. Sabe? Passar um final de semana com o carro. Não sei, velho. O que que vocês sugerem? O que que vocês acham da ideia? Eu não sei se seria uma ideia legal, porque tem alguns carros que a gente tem dificuldade pra filmar. Jeep, Fiat, Ford. Esses carros, a gente vai nas concessionárias, mas o pessoal não deixa a gente filmar. Não autoriza. Pelo menos, assim, as experiências que eu tive não permitiram, né? Então, assim, é... Eu penso... Pensei... Porque eu queria que o canal tivesse conteúdo pra todo tipo de gosto, né? Então, assim, Os carros que menos tem no canal são Fiat, Ford e Jeep, né? Então, assim, eu pensei em alugar aí um... Um Renegade, que é um carro bem polêmico, né? Pra gente fazer uns testes. Pôr ele na terra pra ver se atola mesmo no seco. Sabe? Eu queria fazer uns conteúdos assim, né? Alugar aí um... Até um Argo, né? Pra gente testar. Ou um Cronos. É um carro que vende bastante pra gente ver se realmente é bom fazer teste. Então, assim, minha prima comprou um... Um... Um HB20. Então, assim, a gente trazendo um Argo seria muito legal comparar um Argo com um HB20, né? Ver o que um é melhor, o que o outro é pior. Então, assim, pensei em fazer um conteúdo desse. Depois vocês deixam no comentário aí o que vocês acham, se vocês apoiam a causa. Acho que seria legal. Ai, que água de esgoto é essa? Bom... Nossa, a água de esgoto na beira de hospital é tenso, né, velho? Nossa Senhora. Mas, né? Fazer o que, né? Tomara que não seja água de esgoto propriamente, né? Esse câmbio, velho, ele é... É estranho. É estranho. Ele... Assim, ele... É contínuo, mas ele oscila demais, velho. Parece que tem hora que ele tá trocando marchas, vocês acreditam? E tá no D. No D, ele não... Esse carro aqui, especificamente, ele só simula as marchas no S. No D, ele é contínuo. Só que ele fica... Ele faz tanto isso que parece que tá trocando marchas, ó. Isso incomoda, velho. Incomoda. Olha lá o Renegade. Aí o Cronos. Ó, a mulher fazendo Uber. Engraçado, né? Que realmente não é comum mulher fazendo Uber, não. Cara, se tem uma coisa que é perigosa, eu tô pensando aqui. Nossa. Uber... Hoje em dia, né? No país que a gente tá vivendo, essa onda de crimes aí, Uber... Homem já é difícil, né, velho? Já corre muito risco. Mulher, então, é dobrado, né, velho? É triste, é triste. Nossa. Mas tem que trabalhar, né, galera? Fazer o quê? Uma vez que... Que precisa encher as latas lá de comida, meu filho, não tem... Não tem... Não tem o que fazer, não. Tem que ralar, velho. Esse que é o problema, entendeu? Às vezes, você precisa abrir mão de alguma coisa. No caso, ali, ela tá abrindo mão da segurança dela pra... Como se diz? Pra tentar alguma coisa melhor, né, velho? É complicado, viu, galera? Complicado. Mas, enfim. Ter fé que a coisa vai melhorar, né? Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. Deu pra gente trocar bastante ideia aí. Queria dar esse feedback importante pra vocês aí acerca do consumo do Civic, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. Deixem nos comentários também o que vocês acham. Se vocês acham que tá legal o consumo. Se vocês acham que pode melhorar ainda mais. E a gente vai aprendendo junto aí. Fechou? Até daqui a pouco. Até o próximo vídeo. Valeu! É nóis! Tchau!